Olha, Silvier, a polícia estava atrás desse sujeito aí porque ele era foragido por ter praticado um homicídio. Só que além de ter encontrado ele com documentos falsos, né, pra poder aí escapar de alguma abordagem, ainda tinha muito mais coisa errada. E quem vai contar pra gente aqui é o Major Fábio. Muito boa noite, Major. O que é que tinha na casa dele, então? Qual a quantidade de droga que foi encontrada lá? Boa noite. A 48ª Companhia Independente em Goiânia recebeu uma denúncia anônima desse foragido da justiça, né, um indivíduo aí com mandado de prisão pelo cometimento do crime de homicídio, né, então, localizado em Goiânia. Então as equipes de serviço, no caso o Tático, se deslocou ao Jardim Califórnia, onde localizou esse indivíduo. Feita a abordagem, ele tentou ludibriar os policiais dando nome falso e apresentando um documento falso. Contudo, a fraude dele foi desmontada e, em continuação às diligências, foi encontrada essa grande quantidade de droga, né, maconha, uma grande quantidade de LSD, que é o ácido lisérgico, cocaína e uma pistola semi-automática com dois carregadores municiados. O senhor estava explicando aí, né, essa droga sintética, o LSD, uma droga alucinógena, foram praticamente 2.500 pontos, né, na polícia, e isso quer dizer o seguinte, que pelo menos 2.500 pessoas poderiam comprar uma droga dessa aí, fazendo muito mal à saúde. Isso, sem contar o grande volume, né, de maconha e cocaína. E essa droga LSD, ela é muito utilizada aí nas baladas, nas festas, né, as pessoas saem de si e pode, inclusive, acontecer sérios incidentes pelo efeito dessa droga. E acaba chamando a atenção porque a gente vive um momento de pandemia, né, supostamente em quarentena, que não deviam estar acontecendo festas, mas a gente sabe que tem as festinhas clandestinas, né, existe até a suspeita de que ia parar lá. É um momento de pandemia, é um momento crítico, né, deixa as forças de segurança do estado de Goiás em alerta e a polícia militar está aí pronta nas ruas, mostrando a que veio. Agora o senhor falou também interessante, porque foi atrás de um foragido por um tipo de crime, só que estão sempre correlacionados, né, acabou, ele agora vai responder por mais coisas. Exatamente, é uma situação comum até na polícia militar, né, a gente, a perspicácia dos policiais levaram a ter êxito nessa ocorrência, perceberam que tinha algo de errado, então observaram melhor e chegaram nessa ocorrência, que evoluiu para uma ocorrência bem maior. Era, a princípio, foragido por homicídio e agora traficante de droga. Vai responder pelo crime pelo qual era procurado e agora também pelo tráfico de drogas. E se vê, tinha droga escondida em tudo quanto é canto da casa, viu? Tinha droga atrás da geladeira, tinha droga dentro do fogão, aquela bagunça em casa aí, ó, foi só a polícia passar aquele pente fino para encontrar tudo.